Bom, galera, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu queria avisar pra vocês, mano, que no último vídeo do canal eu tinha colocado assim, ó Céssico, eu falei os skins, não para não, beleza, tudo bem Só que nesse vídeo eu tinha feito uma promoção engraçada pra vocês Eu coloquei várias palavras, né? Várias não, eu coloquei bem fácil mesmo, mano, bem fácil mesmo Só que ninguém, nenhum ser humano possível acertou, véi, tá ligado? Eu fiquei de cara, mano Tipo assim, acertou, acertou, mas assim, ó, que nem eu... A palavra certa é isso aqui, ó Tô na A, certo, mano? Só que ninguém colocou assim, mano, ninguém colocou isso assim, ó O pessoal colocou agora o seguinte, ó, tô na, entendeu? Tô na, é tô a, tô a, entendeu? Porque todo mundo, tô, tôm, mano, ninguém colocou o trem tudo certinho, mano Tô na A, tô na A, olha pra você ver, mano, os caras não, tô on, mano, os caras não acertou, véi Era só colocar assim, ó, tô na A, só isso, mano, ninguém acertou E dessa vez eu vou fazer o seguinte, rapaziada, vou fazer mais um sorteio Gostei desse método aí de vocês estar participando, interagindo com a gente Vou tá fazendo sorteio dessa Desert Eagle Disciplina O primeiro que acertar a palavra que vai tá constante no vídeo aqui Mano, só que dessa vez eu vou fazer um pouco mais difícil pra vocês, mano Porque se ninguém acertou isso aqui, pelo amor de Deus, mano Ninguém acertou isso aqui, véi Ninguém colocou certinho como deveria ter colocado, véi E eu vou colocar um pouquinho mais difícil só pra ver se vocês prestam mais atenção aí E é nóis, beleza, rapaziada? Acompanha esse vídeo até o final, muito obrigado Pra participar, galera, deixa o likezão pro DNA, beleza? É muito importante que você deixe o likezão aqui abaixo Se inscreva no canal, que a gente tá no rumo a 20 mil inscritos E vambora, rapaz Sorteiozinho rolando, rapaziada De uma faca muito top, clássica É só me seguir lá no Instagram O formulário tá aqui na descrição pra todos vocês se aprendendo Se inscrever no canal do Globozeira Muito fácil mesmo, mano Você vai perder essa faca, padrinho Corre, corre E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E, bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer Um dos melhores sites atualizados aqui pra vocês Abrir caixas de graça dentro do CSGO Também tá conseguindo retirar algumas coisas, entendeu, rapaziada? Lembrando, rapaziada Tem muita gente que fica perguntando Ah, Dani, mas você precisa depositar aqui, não sei o que, que não sei o que lá? Mano, não é que são todos os sites, entendeu? Vou mostrar alguns sites que precisa depositar Alguns que não precisa Então, galera, mano Esse conteúdo dá um pouquinho de trabalho Porque a gente tem que ficar procurando bastante esses sites Então eu queria contribuir e contar, né, com o apoio de vocês Com o likezão aqui abaixo no vídeo, tá? E a inscrição sua, que é muito importante Pra me estar incentivando a estar trazendo mais vídeos assim No canal aqui pra vocês, beleza, rapaziada? E lembrando, galera Antes de iniciar esse vídeo Eu queria avisar pra vocês, mano Sobre o CSGO.net Um dos melhores sites pra você estar abrindo caixa, tá, rapaziada? Se você for ver uns vídeos atrás aí Eu tenho duas contas Uma conta eu depositei E, mano, com 10 dólares eu retirei uma Shadow Dagas Que, inclusive, vai ser sorteada pra vocês brevemente Aqui no canal, tá, mano? E, ó, vou falar pra vocês, rapaziada O CSGO.net também tem um sistema de daily bônus Como assim? Digamos que poderia ser um bagulhinho pra você ganhar skin de graça Quer ver, ó? Vamos tentar abrir aqui E vamos ver o que vai dar aqui, ó Ok? Bônus Ganhamos 4 dólares 4 dólares Meu amigo do céu, velho Mano, é uma boa, velho É uma boa, pai É uma boa Porque, assim, esse código promocional vai te dar 4 dólares Depende de quanto você for depositar Depende de quanto que você for depositar Se você for depositar 16 horas Que você precisa depositar 16 horas Mas é boa, mano Tem vários outros aqui Que você pode ganhar, mano Que, ô, você tá doido, velho É só profit, mano Eu já peguei esse aqui, ó O de 11 dólares, mano Eu consegui ganhar o de 11 dólares Imagina se você consegue pegar esse código aqui De 11 dólares E tá fazendo um profitzinho Mano, dá 500 dólares aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês, mano Como que o site é bom Vou abrir uma caixinha aqui com vocês Do Cachon337 22 dólares Vamos supor que você deposite 50 Você vai ganhar 20 dólares de graça Ah, vou abrir uma caixa do cachorro aqui Vamos ver como é que vai vir uma caixa do cachorro Vamos ver se vai vir uma coisa interessante 20 dólares e pra nós E... Beleza, safe Se passar pra cá é 40 dólares Se ficar aqui dá quanto? 18 dólares Não foi ruim, rapaziada Porque você pode pegar No aprimoramento E lançar aqui, por exemplo, aqui, ó Pra 30 Não é falando muito Não é falando muito 30 dólares pra você lucrar Essa famosa aqui é muito linda Você lança no upgrade, mano, ó Será que vai dar bom? Ah lá, já tá lá Nossa, mano, 30 dólares Nós já lucrou aqui já Mano, o CS Gonete Sem brincadeira, rapaziada Antes eu ficava falando muito Ficava criticando o site, rapaziada Mas, mano Agora eu tenho certeza Que o site é muito bom Cupom DNX, beleza, rapaziada? Pra quem puder fortalecer o cupincha lá A gente tá na parte de nicho de parceria aí E se vocês puderem fortalecer Via Pix Via Skin Que você pode depositar E fora os sorteios Que tão acontecendo aqui no canal Até então vai ter um sorteio De uma baioneta Mas eu acredito que não vai dar Pra fazer o sorteio da baioneta Porque tá com muito pouco depósito, rapaziada Então, mano, quem puder fortalecer o cupincha, mano Quem sabe a gente não consegue Sortear até o final do mês Vamos lá, todo mundo que puder Beleza? Pra dar aquela moral E é isso aí, rapaziada Bom, CS Gonete fechado aqui Agora estamos aqui no segundo site Que é o CS Go Cases, né, mano? Inclusive, eu quero comentar bastante Sobre esse site Por quê? Porque esse site, o inscrito Conseguiu tirar uma Desert Eagle Code Red Que é o código vermelho, mano Nessa caixa aqui, ó Dile Free Quer ver, ó? Não, não foi nessa, não Foi Dile Free 2 Quer ver, ó? Dile Free 2 Tá aqui, ó Desert Eagle Code Red De 52 dólares, mano Como que ele fez isso? Simplesmente abriu Vem cá todo dia no site Inclusive, antes de você depositar Porque aqui esse site Eu vou falar pra você Você precisa depositar Acho que é um dólar Mas depois, mano Todo dia você pode vir cá e abrir Então essa é a vantagem, tá? Recomendo você fazer isso aqui Mas aí é você que sabe Você vem aqui Reference Code Primeiro você testa Vai testando Você não precisa depositar Você só precisa depositar Se você quiser sacar Você vem aqui, ó Promocode DNX CSGO Não sei se é aqui Ou se é essa aqui, ó É um dos dois, velho Você vai lá e testa lá DNX CSGO Um dos dois Você já vai ganhar 50 centavos Pra abrir caixa Gana 50 centavos Você vai poder abrir Essas duas caixas aqui Já de graça Você pode abrir três caixas Aqui no site, mano Pra começar Aqui você precisa trocar O seu nickzinho do CS Que nem o meu Tá aqui, ó DNX só, né? Eu preciso copiar isso aqui, ó DNX Underline CSGO Cases Tá vendo? Aí você salva aqui Pronto Aí você pode abrir aqui Vamos ver se vai vir Um itemzinho interessante Pra nós, mano Já pensou se foi uma carambite, velho Mas normalmente, rapaziada Vem esses saldos aqui, ó É, aqui vem Mas tem uma chance, mano Tem uma chance de dropar Um itenzinho legal, velho Essa é a realidade Tem a chance, não é? Ó, ganhamos 2 centavos de dólares Então você já estaria com 52 Vamos pro Dali Free 2 O Dali Free 2 é o seguinte Você precisa tá baixando A imagem, né, mano? Você precisa tá baixando a imagem Eu acho que vou ter que baixar mesmo Porque eu não tenho ela aqui Aí, galera Vocês salvam aqui basicamente, entendeu? Salvou Como perfilzinho Você pode abrir Vamos ver, mano Podia ganhar uma Desert Eagle dessa, né, mano? Já tava safe demais, velho Eu depositei, acho que foi um dólar Nesse site, rapaziada Quase que eu ganhei uma faca, mano Quase Por um trisco Olha aqui, ó 20... Mano, você tá doido, velho É muito profite esse site, velho Ô, esse site que De negócio de graça, cara Compensa, tá, mano? De graça compensa demais, velho E aí, rapaziada? Mano Dá aquela moral pro Dn Tipo assim, que nem Vocês conseguiu aqui Ganhar aqui nesse site Vai lá no CSGO.net, tá ligado? Dá aquela moralzinha pro Dn Que compensa, pai Compensa Esse farm skin, rapaziada O cupom do Dn É dnxcs1 Se eu não me engano, mano É dnxcs1 Porque... É não É dnxcs, mano Tá aqui Se alguém quiser entrar nesse site Ele tem que depositar Pra abrir uma caixa de graça Mas eu não vou ficar indicando O site que precisa depositar tanto, não, tá? Esse aqui é obrigatório de depositar Você não consegue nem ver Nem consegue nem abrir Se você não depositar Então Vamos pro próximo Esse aqui é o Keydrop Keydrop, né, mano? O Keydrop é mais fácil De vocês entenderem, tá? O Keydrop é mais facílimo De você entender Você vem aqui, ó Arcas grátis Esse aqui eu acho que é o site mais fácil Pra você ganhar caixa, mano Você vem aqui, ó Copia esse nickzinho Aí você clica Alterar nome do jogador Aqui, né? Que já vai direto pro negócio Você coloca aqui o Keydrop O Avatar Você escolhe um aqui Aleatório Eu acho que esse aqui é o mais da hora Vamos baixar ele também Né? E assim, cara O... Tu, 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 tu Você tem que trocar, né, mano? Vigar seu avatar Cadê? Keydrop Eu acho que tá em downloads Pá, mano Downloads Não, não tá Tá aqui na minha cara Beleza Salvar Ok, mano Tá salvo Verificar avatar Verificar o nome do jogador É... Tá do jeito que tu pediu aí, véi Não sou robô Vou tentar abrir aqui Porque deve ter bugado Justamente Tinha bugado Mas ele tinha colocado Vamos ver se vai ganhar um itemzinho Para, para aqui Para aqui Para aqui Um dólar, mano Quase que eu ganhei um dólar, cara Quase que eu ganhei um dólar, padrinho Um dólar quase que eu ganho, véi Que vacilo, mano Aproveitando que a gente ganhou 30 centavos Acho que a mil spec é 30 centavos, mano Deixa eu ver aqui Mil spec, mil spec Aqui, ó 30 centavos Já dá para não ganhar uma skinzinha, véi O keydrop, rapaziada Não sei se você precisa depositar um dólar ou dois, véi Mas assim, cara Compensa Cara Eu depositaria no CSGO.net, né, mano? Essa é a realidade, mano Eu depositaria no CSGO.net Por quê? Porque o CSGO.net, mano Eu sei que dá para me mexer no upgrade Aí, ó Tá vendo? Tá vendo que merda que veio? E eu vou meter o louco, mano Eu vou colocar 10x aqui Eu vou primorar isso aqui para o 10x Porque eu só faço isso Eu só faço doideira, né, véi 10x, ó Um dólar Se vir para nós É lucro Se não vir Ó, 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 ó No detalhe No detalhe Quase ganhamos, né, rapaziada? Então, tipo assim Guys Eu vou falar para vocês, véi De todos os sites Um dos melhores sites que eu já vi É o CSGO CSGO.net Certo? CSGO.net E o CSGO Cases, rapaziada Porque o CSGO Cases Dá skin de graça, tá, mano? Dá skin de graça Você pode ganhar Aqui Se eu quisesse retirar isso aqui Eu ia retirar Mas eu não vou retirar Vou deixar aqui Vou acumular saldo aqui Para eu tentar abrir uma caixa de faca, tá? E, basicamente, é o CSGO.net, rapaziada Porque o CSGO.net Você faz os aprimoramentos, né, rapaziada? Vocês viram aí que eu fiz o aprimoramentozinho Foi 100 dólares Você ganhou 40 dólares De bônus, certo? Você depositou 100 Você ganhou 40 Então, isso aqui é só bônus Se você perder, meu amigo Tanto faz Vamos colocar uma faca de 100, véi Para nós ver se a gente Tem o profit, véi Tá lá? Easy, mano Easy, véi É porque eu estou falando, rapaziada CSGO.net Um dos melhores sites, mano Supondo assim, véi Se você... Mano, se você depositar 100 Você vai ganhar 40 dólares Você viu ali 40 dólares E virou 100 Então, se você está 200 dólares no site Você pode tirar essa faca Já está no lucro do que você depositou Certo? Se não, deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Se caso não está inscrito Mano, participa do seu juteio Vem cá, utiliza o cupom Promocional da NX, beleza? Para fortalecer Pode depois sair via skin Via Pix, PayPal Mano, muitas coisas agora Não tem desculpa Para você não depositar E fazer o profitzão lá Beleza? Se você tiver alguma dúvida, mano Vê os meus próximos... Os últimos vídeos aí Que eu postei E depositei na minha conta secundária Entendeu? O dia do meu próprio belso E sempre sai com lucro Sai com faca Sai com etc Então, mano Vai ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho